Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei testar a maquiagem do BT21 enquanto eu respondo perguntas enviadas por vocês inscritos. Pra quem não sabe, eu postei aqui recentemente no canal um vlog indo em lojinhas de K-pop em São Paulo e uma das minhas comprinhas que eu mostro no final do vídeo foi a bendita maquiagem do BT21. E aí eu me perguntei, será que essa maquiagem é boa? Porque eu acho que o BTS não usa essa maquiagem. Ou será que usa? E aí nós vamos descobrir se essa maquiagem é de qualidade ou não no vídeo de hoje. Mas como eu não queria que esse vídeo fosse apenas um vídeo de maquiagem, até porque eu não sei me maquiar, eu decidi que enquanto eu vou testando a maquiagem do BT21, eu vou também responder perguntinhas enviadas por vocês inscritos, pedi pra vocês me enviarem perguntas lá na aba comunidade do canal e nos stories do meu Instagram também. Normalmente a gente faz essa sessão de perguntas e respostas quando estamos em época de comemorações. Pra você que não sabe, a gente tá no mês de aniversário do canal. Em junho de 2023, o canal completa 8 anos. É muita idade, é muito vídeo, é muita vergonha passando na internet. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. E vamos lá começar. Essa maquiagem de palhaço. Eu vou começar aqui usando o batom. O quê? Sim, eu vou começar pelo batom. Você vê que eu já começo tudo errado, né? É porque assim, pessoal, vou mostrar pra vocês bonitinho, ó. Temos aqui o batom do Koya. E aí eu decidi começar pelo batom porque eu vou colocar em prática uma dica que tá meio que viralizada aí no TikTok. Que é pra esconder as olheiras. Que é o seguinte, você usa alguma coisa vermelha aí da sua maquiagem ou laranja nas olheiras. Ó, você vê que o batom já veio todo cagado. E aí se você passa alguma coisa laranja ou vermelha nas olheiras... Nossa! É tão cheiroso! Dá vontade de comer isso aqui. Isso não é de comer, não? Que cheirinho bom! De que gosto será que tem? Não tem gosto. Acho que só vai ter gosto se eu morder. Mas eu também não sou doida a esse ponto, né? Pois é, você passa alguma coisa laranja ou vermelha nas suas olheiras... Isso esconde melhor. Entendeu? Eu não sei se eu entendi errado. Mas eu acho que é isso. Vamos então pra primeira pergunta, que foi uma pergunta muito feita por vocês. Que é uma pergunta basiquinha, né? Quando você conhece uma pessoa, a primeira pergunta que você faz pra ela é a seguinte. Quantos anos você tem? Né? Isso que eu não sei se perguntou. Foi enviada por Claudia. E mais 300 pessoas também fizeram essa pergunta, mas a Claudia hoje tá representando os demais. Então, eu nasci no mesmo ano que o Jungkook, no mesmo ano que o Bang Chan, que foi em 1997. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 25 anos, porque eu ainda não fiz aniversário nesse ano. Mas nesse ano eu faço 26. Beleza? Respondido? Respondido. Vamos pra próxima? Essa daqui foi enviada por Michelle Moreira. E pergunta... Você é solteira há quantos anos? 25 anos. Daqui a pouco, 26. Ó, aí você vai esfumando, entendeu? Você vai fazendo babado acontecer aqui, ó. Vai esfumando. Eu uso esse pincel aqui, ó, que tá bem limpo. Como vocês podem ver. Eu não sei se é por causa da luz, mas esse batom aqui, ele tem uma vibe laranja. É um vermelho meio laranja. Jennifer perguntou... Você é multifandom ou tem um grupo TT? Eu considero que nenhum dos dois. Porque atualmente eu não me considero parte de nenhum fandom. E eu também não tenho um grupo TT. Mas galera, eu vou mandar uma real pra vocês. Isso aqui é baseado 100% na minha opinião, tá? Na minha visão. Se você pensa diferente... Top. Que é o seguinte. Pra eu me considerar parte de um fandom, eu teria que estar sempre acompanhando aquele grupo. O que eles estão fazendo? Quem que saiu na capa da revista Fulano Digital? Fulano lançou um cover de uma música X? E... Eu não faço isso com nenhum grupo. Eu costumo acompanhar bastante, assim, em época de comeback. Às vezes quando lançam um vídeo no YouTube. Mas tá sempre ali, sabe? Ah, fulano viajou pro Japão pra fazer não sei o quê. Eu não faço com ninguém. Então por isso eu não me considero parte de nenhum fandom. Mas se você não faz isso e se considera parte de um fandom, tá ok. Eu só tô dizendo que pra eu, eu, Frost, me sentir parte de um fandom, eu teria que fazer essas coisas. Ou pelo menos tentar ao máximo. Eu sei que nem sempre se tem tempo pra estar sempre ali. Mas tentar ao máximo acompanhar aquele grupo. E eu não faço isso até porque eu acompanho vários grupos. Então se eu fosse fazer isso com todos os grupos que eu acompanho, eu não ia ter tempo nem de... Cagar. A próxima coisa que eu vou passar na maquiagem é a base. Só que assim, o BTS não tem base, tá? Eles não lançaram base. Porque a gente sabe como bases são polêmicas. Então eu tô passando aqui uma base. Que eu normalmente uso no meu dia a dia. Que inclusive é uma base que... Não é da cor da minha pele. Eu confesso pra vocês que eu tenho bastante dificuldade de escolher base do tom certo. Mas eu acho que no vídeo não dá pra perceber. Ou talvez dele. Eu tô passando com o mesmo pincel que eu passei o batom. Por que isso? A gente não tem muita variedade não. Um único pincel a gente pode usar pra várias coisas. A gente pode até usar pra pintar um quadro. E aí temos a pergunta da Amanda. Quais são os grupos de K-pop que você mais acompanha? E quais são seus bias dos grupos acima? Pra não falar uma lista muito extensa. Os que eu mais, 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 mais... Tô acompanhando atualmente. São Stray Kids, AT'S e NCT. Os meus bias são Bang Chan, Sun Hwa, Taeyong, Jaeyong e Taeyong. É difícil escolher só uma pessoa no NCT. E aí eu tenho meio que uma hierarquia no NCT. Que o Taeyong é o meu bias quase o TT. O Jaeyong, ele é meu bias assim, vibes crush. Não que o Taeyong não seja, tá, Taeyong? E aí o Taeyong é o meu bias wrecker. E acabou a base, meus amores. Vai ficar só metade base, metade pele limpa. A Agatha perguntou, se você pudesse formar seu próprio grupo com idols que já debutaram, quais seriam e quais seriam suas posições? Tem um grupo de K-pop que eu gosto muito, que é o Super M. E ele tem essa vibe aí de vários idols, de vários grupos diferentes, em um grupo só. Eu gosto muito do Super M, não só por causa das músicas, mas também porque se eu fosse montar um boy group com idols da SM, muito provavelmente ele seria igual ou quase igual o Super M. Quando eu vi a formação do grupo pela primeira vez, eu fiquei assim, chocada. Porque são idols que eu escolheria pra compor um novo grupo. Bom, eu não sei se deu de esconder bem as olheiras, mas eu já passei 300kg de base aqui embaixo, então acho que já tá ótimo. Slime perguntou, Eu criei o canal em 2015 e eu decidi criar ele porque eu sentia muita vontade de aprender as coreografias de K-pop. Pra você que não sabe, eu comecei o canal fazendo apenas dance covers. E como eu vi que tinha muita gente fazendo pro YouTube, eu pensei, ah, pra eu não só aprender e pronto. Não, eu vou gravar pra registrar que eu aprendi o AI. Então eu decidi criar o canal por isso. Depois da base, eu costumo ir pra sombra. E a gente tem aqui a sombra do Van. Você vê que já veio quebrada. Daqui era pra ser um espelhinho. Pois é, ele caiu. Vocês tão vendo que eu não passo nada antes pra preparar a pele, né? Tipo o Prime, essas coisas que as blogueiras passam. Pois é, galera, eu não passo nada disso. Porque eu não tenho, também acho uma frescuragem. Eu sei que não é frescuragem, mas eu acho uma frescuragem. Aí você posiciona aqui no lugar correto. Nossa, mas esse espelho aqui não dá de ver nada. E aí a gente tem umas cores, assim, mais neutras. Tinha várias opções de cores, tá, pessoal? Eu que escolhi a cor neutra mesmo. Porque eu quero fazer uma maquiagem, assim, mais gótica. Pra passar a sombra, eu costumo usar esse pincel aqui. E aí eu vou começar por uma cor mais clarinha. Eu acho que esse branco não vai aparecer na minha pele. Não vamos julgar pela aparência, mas já julgando... Ó o carro de som aí passando. Não querendo julgar pela aparência, mas já julgando... Eu acho que essa maquiagem não tem cara de ser muito pigmentada. No caso da sombra, eu prefiro que seja pigmentada assim. Porque senão a gente tem que passar 300 camadas de sombra. E não vai aparecer na pele, ó. Vamos ver aqui. Eu vou passar na parte interna. Olha. Não dou nada. Izzy perguntou. Frost, qual foi a primeira coreografia de K-pop que você aprendeu? A primeira coreografia de K-pop que eu aprendi completa... Foi Hello do Shine. E aí na parte de baixo aqui do olho, eu vou passar a mesma cor, só que com um pincel mais fininho. Eu acho que essa cor aqui, branca, foi feita com farinha de trigo. Porque a consistência é bem parecida. Então nesse momento eu estou passando farinha de trigo nos meus olhos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui no meio do olho, essa cor aqui mais acinzentada. E aí como eu não tenho muita variedade de pincel, eu limpo o pincel aqui, ó, na mão. E passo. Nossa, se um era farinha de trigo, esse daqui é grafite. Sabe o pozinho de grafite? Nossa, é carvão. É pozinho de carvão. Amigo, você prometeu que era cinza, não que era preto. Eu acho que eu subestimei demais o Van. Eu, Biarc. Frost, se você não tivesse conhecido o K-pop, ainda teria um canal no YouTube? Eu acredito que não, galera. Eu acho que eu não teria um canal no YouTube. Porque como eu criei inicialmente apenas pra postar dance covers, se eu não tivesse conhecido o K-pop, provavelmente não teria essa vantagem de começar a fazer vídeos de dança. Porque na época eu não dançava, não tinha esse interesse de começar a dançar. Então eu agradeço o K-pop por hoje eu ter um canal no YouTube. Agora aqui no cantinho do olho, eu vou colocar esse mais escuro aqui. Eu confesso que agora eu fiquei animada, porque se o cinza já era escuro desse jeito, imagina o preto. Como eu falei pra vocês, eu gosto de um babado bem pigmentado. Hum, eu curti. Curti. Eu realmente estava precisando de uma sombra preta, assim. Eu só acho que eu fiz uma sombra muito carregada. Mas eu falei pra vocês, make gótica é o conceito do vídeo de hoje. Oxi perguntou, se você não fosse YouTube, o que acha que estaria fazendo atualmente? Provavelmente eu estaria seguindo a carreira de engenheira civil. Pra quem não sabe, eu tenho formação nessa área, eu fiz faculdade de engenharia civil. Então se eu não fosse YouTuber, essa seria a área que eu estaria seguindo. Vou passar também um pretinho com um pincel mais fino na parte de baixo do olho. Bem aqui nesse cantinho, só pra dar um brilhinho, né? Brilhinho não, uma escuridão. Caraca, eu ainda estou sentindo o cheirinho do batom. E essa sombra aqui tem cheiro não? Tem cheiro de giz de cera. Agora eu vou passar o batom como batom mesmo. Agora sim você vai exercer a sua real função. Eu acho que o batom é uma das partes mais difíceis. Porque eu não sei fazer batom sem ficar com uma boca de palhaço. Mas esse também é bem pigmentado, viu galera? BTS você tá me surpreendendo. VenomBlink perguntou, o que você ouvia de música antes de conhecer K-pop? Eu ouvia Restart, eu ouvia NX0, eu também já fui muito fã de RBD. Vamos agora para o Lip Tint. Eu confesso pra vocês que eu não sei muito bem do que se trata Lip Tint. Eu nunca passei um Lip Tint. Eu não sei se ele é tipo um batom, mas se ele for, qual é a diferença entre eles dois? Ou se ele é tipo um gloss. E se ele for, qual é a diferença entre eles dois? Eu peguei da cor Coral, com ácido hialurônico, depantenol e rosa mosqueta. Ou seja, não sei o que é isso. Ah, e aí ele traduz o que isso significa. Significa que ele colore, hidrata, acalma e regenera. Ou seja, se você estiver nervoso, passe o Lip Tint que você vai ficar calmo. Vamos tirar aqui da embalagem. Oh! Nossa, que legal! Parece até o sangue que o vampiro guarda no bolso pra tomar depois, sabe? Esse daqui já é de três personagens diferentes. Do Mung, do Tata e do Timmy. Nossa, que estranho. Parece aguado, sabe? Vou passar aqui em cima do batom. Nossa, parece que... Ai, eu comi! Tem um cheirinho de gloss. O gosto não tem gosto. Parece que eu tô passando... Sabe quando você pega uma água e aí você põe corante? É isso que eu tô passando. Lip Tint dá pra fazer em casa, pessoal. E é bem pigmentado, viu? Tô aqui com a boca do patati patatá. Mas eu acho que por ser aguado, não parece que dura o dia todo. Enzo G perguntou... Por que você não começa a fazer vídeo cantando? Sério, sua voz é muito satisfatória de ouvir. Tem certeza? Então, é como eu já mencionei aqui no canal. Eu honestamente, sendo bem sincera e honesta com vocês, eu não acho que minha voz é ruim pra cantar. E cantar, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas, o que eu preciso são de aulas. Pra saber como usar corretamente a minha voz. Vamos agora para o pó compacto, que não é tão compacto assim. Porque ele tá todo quebrado. Vocês veem que a maquiagem do Business One tá caindo aos pedaços, né, pessoal? Mas eu não vou colocar a culpa neles, não. Porque eu deixei essas maquiagens na mala. Então, às vezes, as pessoas das companhias aéreas jogam as malas de uma vez. E aí, realmente, pode acabar quebrando as coisas que tem dentro. Nossa, galera. O RJ foi com Deus. Eu não sei nem por que eu escolhi essa cor. Porque, olhando, eu acho que, realmente, tá um pouco fora do tom da minha pele. E aí, eu vou passar aqui com esse pincel maiorzinho. Mas, não mudou nada. RJ, cadê a sua pigmentação? Vamos seguir os exemplos dos seus colegas? Mano, parece que eu não tô passando nada. Você percebeu alguma diferença? Não. Eu tô só aquele antes e depois daquela mulher. Ah, pessoal. Eu achei que você era um pó compacto. É um iluminador compacto. Ah, entendi. É pra você iluminar a sua pele. Nossa, mas aí eu joguei iluminador na minha cara toda. Honestamente, eu acho que iluminador não serve muito pra nada. Só se você quiser fazer uma pele bem glow, assim. Mas, pra mim, não serve muito porque eu faço uma pele bem compacta mesmo. Mas, como eu comprei, né? A gente tem que usar. Vou iluminar a pontinha do meu nariz. Aí, ó. Tem gente que passa aqui, né? Mas eu já passei em tudo. Como é que vai destacar? W. K. Sandi perguntou o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube. E, atualmente, eu voltei a ler mangá. Sim, eu voltei pra essa era otaku. Eu voltei a ler o mangá do One Piece. Na verdade, eu não voltei a ler o mangá do One Piece. Eu comecei a ler tudo de novo. E aí, o pessoal lá nos stories do Instagram ficou duvidando de mim. Falando, ah, que o One Piece tem mais de mil episódios e você não vai conseguir ler até o final. Eu já tô no capítulo 150. E, de pouco em pouco, a gente chega lá. Mas, assim, eu tô lendo One Piece sem compromisso, tá? Eu não tô querendo ler, assim, pra que acabe logo, não. Eu tô lendo toda vez antes de dormir. Mas, eu iluminei tudo isso aqui. Fefe Geraldo perguntou qual foi a maior vergonha que você passou na escola ou faculdade? Eu vou falar uma vergonha que eu passei em uma escola de dança. Que, quando eu era criança, eu fiz aula de balé. E aí, toda vez, no final do ano, a escola fazia um espetáculo de dança. E aí, nesse espetáculo, eu passei uma vergonha. Quando a coreografia acaba, todo mundo tem que ficar na sua pose final. Tava lá eu dançando, me apresentando na frente de todo mundo com a minha turma. E aí, a coreografia acabou. PAM! Todo mundo na pose final. Aí, eu fiz a minha pose final, que era uma pose, assim, meio ajoelhada. E depois, eu levantei e fiquei em pé. E fiquei olhando assim. E tava todo mundo, a turma inteira ainda parada. Mas ninguém me falou que você tinha que ficar parado durante uns 3 segundos. Eu fiz PAM e... Até hoje, ó. PAM! Aí, eu levantei e fiquei... Uai, tá todo mundo parado, por quê? Aí, até hoje, eu falo isso pras minhas alunas. Que, pra você que não sabe, eu dou aula de dança. Eu falo pra elas. Ó, acabou a apresentação, fica de 3 a 5 segundos parado. Que eu aprendi do pior jeito. Joey Underline Baibu perguntou. Vai no show do NCT Dream? Sim. Ó, pessoal. Antes de eu passar o próximo item da maquiagem. Eu vou passar aqui um pó compacto. O BTS não lançou nenhum pó compacto. Eles pensaram assim. Ah, já que a gente não tem base, não precisa de pó compacto. Então, eu vou passar um que eu normalmente passo aqui. Também eu não acho que é o autor da minha pele, não. A Lini Lima perguntou. Frost, já pensou em ir pra Coreia algum dia? Então, pessoal. Não sei se vocês viram alguma postagem aí no Instagram. Alguma coisa assim. Mas, eu acredito que no momento, no ato da postagem desse vídeo, eu já vou estar na Coreia do Sul. Nossa, é estranho falar isso. Eu vou estar na Coreia do Sul. No mês de junho, praticamente inteiro, eu vou estar viajando pra Coreia do Sul. Então, se você quiser acompanhar tudo em tempo real, eu tô postando nos meus stories. Também tô fazendo vlogs pro canal, mas eles vão demorar um pouco mais, já que demanda mais tempo de produzir esses vídeos. Então, acompanhem lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? O próximo que eu vou passar vai ser essa máscara de cílios aqui, que foi lançada pelo Van. Nossa, mas pra abrir é difícil, né? Talvez ele não queira que a gente use. Vamos lá, como é que são as cerdas? Vamos passar aqui o negócio. São umas cerdas bem pequenininhas, sabe? Luó perguntou. Qual sua meta para esse ano? Normalmente, as pessoas, no ano novo, elas costumam escrever num papelzinho as suas metas pro ano seguinte, certo? Eu não costumo fazer isso. Mas, esse ano, eu fiz isso. Eu coloquei na minha cabeça uma meta. E é uma meta que eu já consegui cumprir. Pra esse ano, eu queria poder viajar mais do que eu viajei ano passado. Ano passado, eu viajei um total de zero vezes. Então, esse ano, eu já consegui realizar minha meta em janeiro, que foi viajando pra São Paulo pra ver o NST 127. Então, é isso, galera. Fica aí a dica. Façam metas que vocês vão ter certeza que vocês vão conseguir cumprir. Eu acho que máscara com cerdas pequenas é muito ruim. Eu prefiro a minha. E assim ficou a maquiagem. Não vou fazer aqueles takes lá de ficar fazendo carão pra câmera, que nem as blogueiras fazem no final do vídeo, porque eu acho isso incrível. E você já tá vendo a maquiagem aqui, então, não precisa ficar fazendo carão pra câmera pra você sentir vergonha alheia. Antes de eu ler a última pergunta, que é inclusive uma pergunta polêmica, tá? Por isso que eu deixei ela pro final. Assiste até o finalzinho do vídeo pra você ver que pergunta é essa. Eu gostaria de dizer pra vocês o que eu achei, né, da maquiagem do BT21. Eu confesso que me surpreendeu, me surpreendeu bastante positivamente. Só que assim, a gente tem que considerar que eu não sou uma pessoa muito exigente com relação à maquiagem, até porque eu não tenho conhecimentos muito aprofundados nesse meio. Mas a minha única exigência é que fosse pigmentado. Então, eu achei bastante pigmentado. A única coisa que eu não gostei muito assim foi a máscara de cílios, mas por causa das cerdas mesmo, que eu achei muito pequena. E isso daqui, porque eu achava que era um pó compacto. Mas eu não gostei mais porque não vai ser muito útil pra mim, entendeu? Mas eu acho que ele cumpre o seu papel. E aí você comenta aí embaixo se você compraria a maquiagem do BT21, se você tem curiosidade de provar. De provar? Não, de experimentar, né, de testar. Comenta também o que você achou da minha maquiagem, se você achou que eu fiquei com cara de palhaço. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você não perder mais nada que eu postar por aqui, ok? Então, muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Esposa do Bang Chan perguntou Se tivesse que escolher entre passar um dia inteiro com o Bang Chan ou passar um ano sem gravar vídeos no YouTube, qual escolheria? Então, se você prestar atenção, a pessoa colocou Se tivesse que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, qual você escolheria? Obviamente a coisa boa, né? Então, a primeira opção. É isso, beijão pra você. Acho que você não formulou muito bem a sua pergunta. Tchau!